Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma super dica para você. A gente sabe que doença, se sentir mal, precisar de algum medicamento pode acontecer em qualquer dia e em qualquer horário. Agora imagina você passar mal, precisar de um medicamento e a farmácia estar simplesmente fechada, não ter nenhuma farmácia para você comprar aquele medicamento de urgência. O que você faz? Bem, aqui em Portugal existe uma solução. Aqui existe um site que se chama farmaciasdeserviço.pt E o que isso significa? Em todas as cidades, todos os dias existe pelo menos uma farmácia que está de serviço, ou seja, que funciona 24 horas por dia. Desse modo, se você precisar de qualquer medicamento com urgência, mesmo sem ser urgência, mas não tem muita lógica não ser de urgência, Se você precisar de algum medicamento, em um horário depois do fechamento oficial de todas as farmácias, você tem uma opção para poder comprar o medicamento, tá? E como que a gente sabe qual que é a farmácia que está de serviço? É justamente verificando o site para saber qual farmácia da sua cidade está de serviço naquele dia. Eles normalmente, todas as farmácias, entre eles, eles fazem uma escala, então cada dia da semana tem uma farmácia que funciona 24 horas. Só que assim, ela não fica aberta ao público como a farmácia normal, no horário normal. Depois do horário de fechamento, ela tem sim uma placa, que ela está funcionando, mas normalmente o que você tem que fazer? Você tem que tocar alguma campainha e vem um funcionário lá dentro e te atende por uma janelinha, e lá você entrega a receita, eu falo o nome do medicamento, e ele te entrega esse medicamento. Dependendo aí da farmácia, eles cobram uma taxinha, tá? Para, no caso de você comprar o medicamento, nesse horário após o fechamento. Não é uma taxa muito grande, isso varia de farmácia para farmácia, tá? Isso depende também se você tem a receita médica ou não. Normalmente quando você tem a receita médica de até 24 horas, não cobra nenhuma taxa, mas se você não tiver receita, ou tiver uma receita muito mais antiga, aí eles cobram uma taxinha, mas nada melhor, não é tão pior, no caso de você precisar do medicamento, não tem nenhum tipo de opção. Aqui você tem opção sim, é só você entrar nesse site, agora a gente vai na tela que eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? É só você clicar em farmaciedeserviço.pt, e aqui você vai procurar qual é o seu distrito, tá? Então eu vou colocar aqui o distrito de Évora, e aqui você vai procurar o conselho, tá? Então, Évora, eu vou por Évora também, que é onde eu moro, e aqui eles te mostram uma lista. Então hoje, nesse dia que eu estou fazendo, gravando, né, esse vídeo, a farmácia de serviço é essa daqui, ou seja, ela está aberta 24 horas. Aqui eles até colocam uma disponibilidade, que algumas farmácias podem até funcionar por meio de chamada, mas a mais correta, né, a que realmente vai estar de serviço, é a que aparece aqui como permanente. Só que isso você precisa verificar todos os dias, porque como eu falei, cada dia tem uma farmácia diferente que está em serviço. Algumas farmácias, elas oferecem também o cronogramazinho, como sai uma vez por mês, né, o cronograma de todas as farmácias de serviço naquele mês. Então você pode conseguir também esse papelzinho numa farmácia. Mas como é mais prático, é só você entrar aqui no site e verificar qual que é a farmácia de serviço naquele dia para a sua, para o seu distrito e para o seu conselho. Gostou dessa dica? Muito massa, né, gente? Se você gostou, não esqueça de dar o joinha. Se inscreva também aqui nesse canal, se ainda não é inscrito, faça parte dessa família para você receber muitas notificações aí de vídeos, de dicas como essa, de vlogs, de viagens, muito mais que você encontra aqui no canal, tá? Então conta com a sua inscrição para poder fazer parte aqui do canal, tá bom? Muito obrigada, um grande beijinho para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!